Num posto R$ 4,96, no outro R$ 4,85, 11 centavos que o consumidor economiza só por atravessar a rua. Por enquanto, achar um preço mais atrativo para a gasolina só na base da pesquisa. A redução anunciada pela Petrobras parece que ainda não foi vista pelo consumidor. Eles anunciam lá, mas quando chega aqui no posto, ou lá está errado ou aqui. A Petrobras anunciou que o preço do litro da gasolina nas refinarias vai diminuir de R$ 2,21 para R$ 2,18. No entanto, talvez o consumidor não tenha percebido a diferença porque o estoque comprado com um novo valor ainda não foi distribuído. Ou então, porque os donos dos postos são livres para aplicar ou não essa redução. Essa diminuição faz parte da nova política de preços da Petrobras. O reajuste pode ser feito com intervalos de até 15 dias. O último foi feito em 28 de setembro. É uma redução pequena que se deve às condições econômicas do país e especialmente à política de preços implementada pela Petrobras, que hoje atrela os preços ao barril do petróleo. Agora, independente do anúncio feito pela Petrobras, o importante é que o aplicativo Olho na Bomba, criado pelo Ministério Público, já está sustentando efeito. Mais de 65 mil pessoas já baixaram o aplicativo e estão atuando como fiscais e também deixando de comprar nos postos que insistem em vender mais caro. Se todo mundo for no posto mais barato, o posto que hoje cobra mais caro não vai conseguir sobreviver se continuar praticando esse preço. Isso então gera um efeito positivo na economia, levando então os preços a um patamar mais justo. Enquanto isso, quem planeja viajar no feriado prolongado espera que os centavinhos a menos cheguem às bombas. Ajudaria bastante o consumidor. Mas? Mas vamos aguardar para ver se não é só história.